Vem comigo pra balada, ou nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Censa de sentimento, vamos curtir um momento Ninguém é de ninguém, a onda vai se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira em pé Se tiver você me pega Cadê um ritmo que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar, ensinar, uma olhada que seja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Amor de dia no lavo como quem deseja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Amor de dia no lavo como quem deseja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Censa de sentimento, vamos curtir um momento Ninguém é de ninguém, a onda vai se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira em pé Se tiver você me pega Se tiver você me pega Cadê um ritmo que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar, ensinar, uma olhada que seja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Amor de dia no lavo como quem deseja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Se rolar, ensinar, uma olhada que seja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Amor de dia no lavo como quem deseja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Se rolar, ensinar, se rolar, ensinar Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Amor de dia no lavo como quem deseja Puxa, garre, peixe, puxa, garre, peixe Se rolar, ensinar, se rolar, ensinar Que puxa, garre, puxa, que puxa, garre, peixe Uma ditinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Faz barulho aí, aviões Que linda Toma do pagode